Fala, galera! Você quer assistir o jogo ao vivo? É bem simples. Basta se inscrever no canal, deixar o like e comentar no vídeo qualquer coisa relacionada ao Flamengo. Após isso, vou liberar o link da partida ao vivo com imagens. Então é isso, galera! Bom jogo e até a próxima! Fala, galera! Você quer assistir o jogo ao vivo? É bem simples. Basta se inscrever no canal, deixar o like e comentar no vídeo qualquer coisa relacionada ao Flamengo. Após isso, vou liberar o link da partida ao vivo com imagens. Então é isso, galera! Bom jogo e até a próxima! Fala, galera! Você quer assistir o jogo ao vivo? É bem simples. Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera!